Bom dia, amores! Tá todo mundo bem aí? Espero que sim, minha gente! Então, o vídeo de hoje, como vocês já leram aí na legenda, é isso mesmo! Vamos ter mudança aqui no nosso canal! Mas não se preocupa, minha gente! É só mudança boa, é coisa boa! Coisa boa, gente! Então, como vocês perceberam aí, o nome do canal mudou Porque antes era Mundo da Marina Maria, agora é Família Vânia Floral Que é meu nome, né? Família Vânia Floral Então, gente, por quê? Por que você mudou, Vânia? Por que você mudou o nome? A gente já estava acostumada! Mas é por quê, gente? Olha, deixa eu explicar! Quando a gente começou aqui o canal, há dois anos, mais ou menos Atrás, o canal, ele foi feito pra Marina Pra minha Marina Maria Ser a protagonista principal, né? Então, e assim foi, né? Ela fazia os vídeos Os vídeos dela brincando O dia a dia dela como criança, né? Aparecia assim a família, mas era Só de vez em quando Desculpa, gente, esses pulos é porque eu tô aqui no carro E a pista aqui é meio esburacada Desculpa aí, tá? Então, gente, aí aparecia só de vez em quando a família E também aparecia muito a Kívia, né? Pra falar em aqui, vai ela ali Oi, minha gente! Tudo bem? Oi, Marina ali! Oi! Olha a Adriana aqui! Olá, pessoal! Então, gente, voltando ao nosso papo É... Aí depois, com o passar do tempo, é... Foi ficando mais difícil gravar os vídeos Ela gravar os vídeos por quê? É... A série dela na escola foi evoluindo Então o estudo é muito puxado Então, quando dava pra ela gravar Não dava pra a Kívia gravar, né? Porque a Kívia tem as coisas dela, né? Tem... Tem os estudos dela, tem o trabalho dela Então tava bem difícil Quando uma podia, a outra não podia Então foi se arrastando isso por algum tempo Então tinha época que eu até demorava pra postar vídeo Mas o motivo era esse Até que eu resolvi... É... Foi naturalmente Eu fui aparecendo nos vídeos Eu fui ligando a câmera E eu fui gravando Eu dizia, Marina, segura aqui, ajuda aqui Então foi isso que foi acontecendo Então se vocês repararem De um tempo desse pra cá Eu tenho aparecido bastante Eu e a família, né? Tenho aparecido bastante Então, é... Chegou uma época que esse nominho Mundo da Marina Maria Não estava mais combinando com os vídeos, né? Que é vídeo de família De... De casa De planta De dia a dia mesmo, né? De mãe De mulher Então... Foi isso Então eu resolvi Que... Chegou a hora De mudar De botar pra meu nome mesmo, né? Família Bonha Floral Então foi isso Que aconteceu Então eu estou aqui Avisando pra vocês Meus amores Então... Espero que vocês Continuem aqui comigo Que a gente faz vídeo aqui Com muito amor Com muito carinho Pra quem gosta de Marina Não se preocupa Ela permanece aparecendo Os videozinhos dela Daqui... Que tem aqui embaixo Provavelmente Eu não vou tirar A minha ideia de hoje É não tirar os vídeos dela É deixar Então é isso, minha gente Então eu espero Que vocês compreendam É... A ideia foi essa Então, ó O cheiro carinhoso Fica com Deus E se não é inscrito Se inscreve Deixa seu like Que aqui tudo é muito simples Mas é tudo feito Com muito amor Com muita dedicação Porque eu amo gravar E as meninas também Né, meninas? Com certeza Elas amam gravar Então a gente vai estar Sempre aparecendo aqui Tchau, tchau Tchau Beijinhos Cheio de açúcar Coração Tchau, tchau Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.